Vamos aprender um novo tipo de sutura que é muito útil em diversas situações, não só em cirurgia periodontal, como a maioria das pessoas pensam? Eu estou me referindo às suturas suspensórias ou suturas em suspensório, como queiram. Essas suturas foram concebidas inicialmente para serem utilizadas em cirurgias periodontais, principalmente cirurgias de recobrimento radicular. Entretanto, essas suturas podem ser utilizadas em diversas outras situações. Por exemplo, as suturas suspensórias podem ser utilizadas simplesmente para fechar um retalho vestibular em uma região anterior, após um exodontio de um dente incluso. Mesmo que o paciente não tivesse recessões em gingivais prévias à realização da cirurgia, a simples sutura suspensória pode ajudar a diminuir o risco de que recessões pós-operatórias surjam, já que essas suturas ajudam a tracionar o tecido coronalmente. A gente tem alguns tipos diferentes de suturas em suspensória. E eu vou mostrar aqui os dois principais tipos. Vamos lá. Vamos pegar aqui esse incisivo central, onde eu vou mostrar o tipo mais comum de sutura suspensória, também chamada por algum de suspensória clássica. Eu vou pegar aqui e escolher uma das duas papilas. Não vou passar muito na ponta da papila, para que não corra risco de rasgar ou lacerar o tecido. Vou pegar aqui a uns 3 milímetros da base. Vou passar no sentido epitélio conjuntivo. Eu saio, reparem que eu saio na vestibular mesmo, iniciei na vestibular e saio na vestibular. Eu não passo direto para a palatina, porque essa sutura, ela não perfura a face palatina, tá bom? Agora eu viro a agulha de costas, para eu ter a garantia de que eu não vou perfurar o retalho palatino. Vou virar aqui o meu manequim. Vou passar a agulha de costas, para que ela saia na face palatina. E agora eu vou sair na vestibular do outro lado. Mas eu não quero perfurar a palatina, então novamente eu vou passar com a minha agulha de costas, para ela sair aqui na porção palatina. Peguei aqui. E agora eu vou fazer a segunda e última perfuração, que é nessa outra papila aqui também, no sentido epitélio conjuntivo, novamente. E aqui, observem que eu já vou ficar com as duas alcinhas da minha suspensória. Aí algumas pessoas erram muito essa sutura nesse passo, querem fechar o nó aqui. Não, eu tenho que fechar o nó no lugar onde eu comecei. Então eu tenho que voltar com a minha agulha para o mesmo local onde eu comecei. Então, novamente, eu viro a minha agulha de costas, eu passo pela palatina aqui, passo de vestibular para a palatina, melhor dizendo, que agora viro de costas de novo e passo de palatina para a vestibular. Aqui eu já estou quase pronto para fechar o meu nozinho. Mas tem um detalhe muito importante que ajuda bastante. Observe que eu fiquei com duas alças de filtro de sutura lá na palatina. Se eu fechar o ponto dessa forma, existe um risco, principalmente se o paciente tiver diastema, dessas duas alças levantar e eu perder toda a minha sutura. Então, quando eu estiver amarrando o nó, é importante que ou você mesmo com a mão não operante, ou se você não tiver muita prática, com o auxílio de um auxiliar, com a ajuda do seu auxiliar, que ele pegue as duas alças do fio de sutura e empurre para a cervical aqui. Empurra bem para a cervical. Pronto, está feito. Sumiu. Mas tem problema se ficar dentro do suco, Jorge? De jeito nenhum. Ela não pode subir. Então, coloquei aqui abaixo do equador protético do dente e agora sim eu estou pronto para fechar o meu nozinho. Então, eu vou aqui, normalmente, um, dois, três, aqui eu já estou quase no limite, porque se trata de uma peça de demonstração, no paciente eu utilizaria um outro fio. Venho dois ao contrário e uma no sentido da primeira. corta as duas pontas e eis que foi feita aí uma sutura suspensória clássica. Mas existe uma outra variação de sutura suspensória que parece mais complexa, mas na verdade acaba sendo mais simples até, que é a sutura suspensória ancorada no ponto de contato. Quando eu aprendi essa sutura, o professor Jolie me disse que era tão simples que a gente teria dificuldade em aprender. E na verdade é. Observe, volta o vídeo se tiver dificuldade, é extremamente simples. Vou pegar outra papila, que não esteja suturada, vou pegar essa papila aqui e vou passar aqui na vestibular e de cara já saio lá na palatina. Então, observem que é uma única passada. Saio na vestibular, entrei na vestibular, melhor dizendo, saio na palatina, e consegui pegar aqui. E acabou. Eu agora vou simplesmente fechar o meu nó. Observe que quando eu traciono aqui o fio para fechar o nó, eu já tenho aqui um ligeiro tracionamento coronário da minha papila. Então agora vamos fechar esse nozinho aqui. E o nó, ele fica no ponto de contato. Se o paciente não tiver um ponto de contato ou tiver diastema, você pode correr uma resina flow ali, polimerizar. Se utilizar ácido e resina flow, sem adesivo. Por quê? Porque você quer que aquela resina tenha adesão ali. Você não quer que essa adesão seja uma adesão verdadeira, uma adesão duradoura. Isso aqui é um ligeiro imbricamento ali que você consiga, após 7, 14 dias, remover facilmente com a sonda exploradora. Então vamos lá. O nozinho fica aqui no ponto de contato. Fecho a primeira. Já teve um tracionamentozinho do retalho. Junto as duas pontinhas. E está feita a nossa sutura suspensória ancorada no ponto de contato. Excelente para reposicionar papilas, excelente para minimizar a chance de dar defeito de papila e excelente também para recobrimentos radiculares. Você conhecia essas duas modalidades de sutura suspensória? Você gostou das dicas? Olha, se você gostou, eu quero te convidar a ir mais além, a sair mais ainda da mesmice. Nessa data que está aparecendo agora nesse vídeo, nós vamos realizar o nosso treinamento online de suturas em odontologia. Onde através de três videoaulas, duas gravadas e uma ao vivo, eu vou lhe mostrar todos os aspectos principais que um cirurgião dentista clínico geral, cirurgião dentista que trabalha com exodontia, com implante, com cirurgia, precisa saber para dominar suturas e por conseguinte ter excelência nas suas resoluções cirúrgicas, nas suas finalizações cirúrgicas. Clica no botão que está aparecendo na tela, se inscreve no nosso treinamento e eu te espero lá.